Oi gente, tudo bom? A gente vai estar falando, mostrando algumas curiosidades. É muito interessante. Vindo para Milão ou que de repente vai fazer um passeio, vai morar, ou você não sabe o que fazer. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, dar sua sugestão, deixa seu like e qualquer dúvida, manda para a gente. Oi gente, estamos aqui comendo o nosso sorvete. Só que esse daqui, eu quero mostrar esse sorvete para vocês. Olha como é diferente de biscoito. É uma delícia, eu vou mostrar como que é por dentro. É muito barato. Olha gente, é de três cores, tá vendo? E não fica aquela coisa dura no freezer. Ó, vocês conseguem ver que é biscoito em volta. Hum, muito bom. Nossa, muito bom. Deixa eu tirar esse plástico. Ele é molinho, olha o tamanho dele. Ó. Olha o tamanho, é muito grande. Hum, tá marcado aqui. Essa caixinha de sorvete vem de seis sorvetes. E ela custa em média uns dois euros. Então assim, daria mais ou menos uns dez reais, né? Só que se você parar para pensar, dez reais dividido por seis, ou seja, menos de dois reais cada um. E esse é enorme, como eu falei. Ele é molinho, fica tão gostoso. E assim, eu lembro daquele esquibon que a gente compra, né? É muito. Mas o esquibon é super caro, né? Então esse aqui, mesmo convertendo... Ou seja, vamos lá. Se a gente estiver falando da moeda deles sem converter, dois euros já é muito barato. Porque se a gente falar dois reais, a gente não compra nada com dois reais. Uma caixa dessa. E se a gente ainda converter, dois euros vai dar dez reais. Aí a gente vai falar, nossa, dez reais é mais caro. Só que dez reais ainda fica valendo a pena. Porque se em seis, e o valor que você paga em um, vamos dizer que dê um em oitenta, um em sessenta, ainda assim vale mais a pena. Porque se a gente comprar um esquibon daquele, que é mais ou menos daquele estilo, não chega nem perto, né? E o outro que eu vou mostrar é esse aqui. Ele é mais ou menos o mesmo formato. Ele é um biscoito de um lado. E do outro lado, como vocês estão vendo, tem essa caixinha crocante. Que lembra um pouco aquele Magnum, sabe? Que a gente tem. A mesma coisa, ó. Vem de seis. Os valores são os mesmos. E você escolhe com vários sabores. O tamanho também, gente. É muito bom. E assim, o preço nem se fala. É claro que a gente sabe que nem tudo tem um preço legal pra gente que tá com a moeda do Brasil pra converter aqui. Apesar de que a gente sabe que não dá pra ficar fazendo essa conversão, senão a gente pira. Mas, assim, claro, a gente tem que ter uma noção também do que a gente tá pagando, né? E se vale a pena, se compensa ou não. Tem algumas coisas que a gente vê que é barato pra quem recebe em euro. Mas tem algumas outras coisas que se a gente converter pra quem vem com real, às vezes não vale a pena. Entendeu? Então, assim, a maioria vale a pena? A maioria vale a pena. Mas, ainda assim, tem coisa também que não vale a pena, tá? Essa aqui é a outra que eu vou mostrar pra vocês. Ó, do corneto. Vem seis também. Ó, come. E, gente, foi da marca do Carrefour que eu comprei. Foi o mais barato. Então, assim, super valeu a pena. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, assim, pode até ser que tenha gente que não goste. Eu não sei. Mas, assim, eu nunca fui muito... Ninhinha de marca. Claro, se a coisa não presta, não presta mesmo. Não é legal, não é gostosa. Mas tem coisas que, às vezes, é o mais barato. E tem uma qualidade excelente. Então, nesse caso, desse iogurte, ele tem, ó, gente, 500 gramas. Ele vem com pedacinhos de frutas. Sabe quanto que custa esse potão? 70 centavos de euro. 70 centavos. Ou seja, sete vezes cinco, 35. Vamos converter aí pra se falar em 3,50. Será que a gente acha? Comenta, deixa no vídeo e me fala quem que consegue achar um iogurte desse no Brasil por 3,50 em real. Um pedacinho de fruta e cremoso. Eu quero saber. Porque eu nunca consegui comprar em nenhum lugar. Eu sei que sempre foi mais do que 3,50. Gente, é assim, era a marca mais barata que tinha no mercado. Porque o que eu sempre quis fazer é chegar num mercado e comprar o que tivesse de mais barato na Europa, nos Estados Unidos, ou num país onde a gente estivesse, pra ver se aquilo mais barato prestava ou se não prestava. Ou se era igual no Brasil. Muitas coisas no Brasil de mercado, infelizmente, a maioria, a gente vai comprar o mais barato e é uma porcaria. São poucas as coisas que a gente compra da linha mais barata e que presta, né, gente? Mas essa daqui, excelente. É igual essa marca do Carrefour que eu falei pra vocês. Nota mil. Então, assim, eu até comentei por que que eles não fazem, gente, esse mesmo sorvete vende no mesmo preço lá no Brasil pra gente, com essa mesma qualidade que eles têm aqui. Não dá pra entender, né? Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, sabe o que que é? É aquele creme que eu não vou nem falar o nome. Também é do Carrefour daqui, da Itália, tá, gente? E esse potinho, 220 gramas, eu acho que foi... Deixa eu pensar. Eu acho que... Eu não lembro agora, mas eu vou colocar o preço aqui pra vocês pra não tá falando errado. Resumindo, é super cremoso. É algo de você pegar, assim, porque até o creme que a gente tem verdadeiro no Brasil, ultimamente, eu não sei quem que tá comprando aí, deixou meus comentários. Ultimamente, eu tenho sentido que tem ficado um pouquinho mais grosso, mais rígido. Esse daqui, você pega, é tão cremoso, que ele chega assim, dá até pra você fazer um recheio com calma, de uma torta, de colocar... É muito molinho, é muito macio, e é aquele sabor, assim, nossa, divino, não tá muito doce. Coisa que o outro, a última vez que eu comprei, eu lembro que tava um pouco doce. Então, assim, eu só tô falando um pouquinho das coisas pra vocês, das diferenças. E uma coisa, assim, atual, de agora, que às vezes a gente fica doida pra saber os preços e as coisas de outros países, mas às vezes a gente fala, ah, esse foi um vídeo de um ano, de dois anos, uma pessoa tá falando de algo que passou um tempão. Não, eu tô falando de agora. Então, assim, gente, é exatamente isso, tá? Eu vou deixar depois um link, eu vou fazer um link, um vídeo especial de mercado. Vou deixar aqui pra vocês depois, e eu quero que vocês assistam, e aí vocês vão tá vendo todos os detalhes, tá bom? Gente, eu tô aqui porque eu tô cansada, então, realmente, eu tô na minha cama, coberta. Sabe aquele dia que você tá morta? Então, esse é o dia. Olha bem pra esse número. Um litro. Um litro de azeite. Eu, simplesmente, fiz de tudo pra comprar exatamente o azeite mais barato, porque eu queria saber se ele tinha qualidade aqui, eu tô falando com vocês. Sabe quanto que custa essa garrafa? Eu vou pegar depois pra mostrar, tá? Mas eu me lembro, eu acho que era três euros, eu acho que era por volta de três euros, e entrar na promoção, daqui a uma semana, acho que vai pra R$2,29, ou seja, um litro de azeite. Então, assim, se a gente converter a cinco euros, a cinco reais o euro, três e cinco, quinze, vai dar R$15, uma garrafa de um litro. E é excelente o sabor dele. Eu não sei dizer pra vocês a acidez, tá? Porque não tá aqui. Engraçado, tá aí uma coisa. Se alguém souber, deixa nos comentários. Eu já procurei diversas garrafas aqui na Itália em relação a essa questão da acidez. Pode ser que as vezes alguma loja específica, especializada em azeite, tenha. Mas em alguns mercados, assim, desde que eu fui, eu ainda não vi esse número de acidez colocado. Então, não sei se tem, se é só no Brasil. Tá bom? Se alguém souber, fala pra gente. Não tinha pena deixar de falar pra vocês desse vidro enorme de molho de tomate. Tá vendo? 700 gramas. Gente, vocês não têm noção. Ele não é aguado, não é ralo, não é aquele molho que a gente compra e a gente vê por aí. E é aquela coisa super sem sabor. Super gostoso, concentrado. E sabe quanto que tava custando? R$0,49 centavos, cento de euro. Né? Então, assim, super vale a pena. E, ó, 700 gramas, gente. Então, assim, muito barato algumas coisas. Super vale a pena. Compensa. E você tem que ficar de olho. E tem gente que fala que, às vezes, o que é mais barato, não presta, mas não. Eu fiz questão de comprar o mais barato, de não comprar marca, né? Até porque eu também não conhecia muito, não sabia o que era. Mas algumas coisas, você já vê que uma pessoa ou outra indica, fala. Mas justamente pra gente ver se prestado ou não. Mais uma coisa. O iogurte não é tão ácido. Eu não consegui entender o porquê. Você come assim, você sente aquele gostinho de leite, de iogurte. Porque aqui no Brasil a gente compra os iogurtes e até iogurte bom. E a gente sente uma acidez tão forte. Chega a travar, às vezes, um pouco a língua. Às vezes, dá aquela trava, sabe? Então, esse, eu não senti nada disso. Não sei porquê. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, manda pra gente.